Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, é tudo bem com vocês? Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos. Se liga aí no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal